E esta música é de FJR Ramalho, para a glória de Deus e para o mundo inteiro ouvir a mensagem de Deus. Vem orar, vem orar, vem orar, vem amassar com a espada de Jeová. Vem orar, vem orar, vem orar, vem amassar sua bênção que está. De segunda a sexta-feira, vem orar, vem orar, vem orar. Desde o conforto dessa cama, vem orar, vem orar, vem orar. A rede FJR.com Me convida para você vir orar. Vem orar, vem orar, vem orar. Vem amassar com a espada de Jeová. Vem orar, vem orar, vem orar. Pela família, vem orar, vem orar, vem orar. Pela catedral da família, vem orar, vem orar, vem orar. Pelo domicilionário, vem orar, vem orar, vem orar. Pela sua família, vem orar, vem orar, vem orar. Pelas autoridades, vem orar, vem orar, vem orar. Pelas criancinhas, vem orar, vem orar, vem orar. Por toda a sua família, vem orar, vem orar, vem orar. Aqui de fjr.com, te convida pra você vim orar Vim orar, vem orar, vem orar Vim orar, vem orar, vem orar Pelo Brasil novo Vim orar, vem orar, vem orar Por toda congregação Vim orar, vem orar, vem orar Pela dona de casa Vim orar, vem orar, vem orar Pelos comerciantes Vim orar, vem orar, vem orar Por todo que estão nos ouvindo